Oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. Olá, muito bom ter vocês aí na nossa companhia. Oi, Silvio, Marcos, Samara, Tamires. Enquanto a gente vai vendo alguns nomes aqui, a gente vai conseguindo falar. Oi, Solange. Elô, boa noite. Oi, Dona Ana, Cidinha, Andréa. O som tá bom, a imagem tá boa. Vão me dando um sinal aí se tá tudo bem, pra gente daqui a pouco começar com os nossos avisos. Boa noite a todos. Oi, Elid. Saudade. Silvio, boa noite. Viviane também. Legal vocês estarem aqui. Então, vamos começando com os nossos recados. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai dando os nossos recados aqui. Então, a gente sempre tá convidando todos vocês pra tá divulgando as nossas lives. As nossas lives acontecem... Oi, Lúcio, boa noite. As nossas lives acontecem de segunda a sexta, sempre às sete e meia da noite. As terças-feiras tem as duas horas da tarde e às sete e meia da noite também. Sábados e domingos a gente tem a live às dez horas da manhã. E agora, a gente tem uma novidade, né? A gente começou aí na semana passada, que é tá fazendo também uma live especial com convidados. Ontem a gente teve a Heloísa Pires, né? Quem pôde acompanhar. Semana que vem, na terça-feira, a gente tem a Cida Mello, tá? Às sete e meia da noite. E essas lives especiais que a gente vai estar anunciando, né? Que nós vamos estar anunciando aí pra vocês, elas não serão no Instagram. Elas vão ser sempre no YouTube e no Facebook, como vocês já puderam acompanhar. Então, faz o seguinte... Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Pronto, obrigado. E desculpa. A gente convida vocês a estar entrando lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Aí, quando a gente fica online, vocês já vão poder estar acompanhando. Então, semanalmente, a gente vai tendo essa live especial com convidados, né? E aí é uma forma da gente ir testando essa nova plataforma aí de divulgação, né? E mais do que a gente convidar vocês pra estar anunciando ou pra estar divulgando o nosso evangelho, é exatamente que o evangelho não tem fronteiras, né? E a gente vem recebendo muitas comunicações. As pessoas sempre vão agradecendo que esse nosso evangelho, sem dúvida, né? Fortalece e nos mantém unidos. Tá bom? A gente tá precisando também, pessoal, de digitador. Lembra da campanha Nossa Orna Faz o Bem? Campanha foi um sucesso, tá sendo um sucesso. E agora, o que a gente precisa de digitador? Então, se você pode ser um digitador voluntário, entra lá nas nossas redes sociais, tem um banner, você pode ir lá tirar mais informações, né? E com isso você se cadastra pra ser um digitador. Tá bom? Doações para o Mercalar, pessoal. A gente precisa de brinquedos, roupas de cama, mesa, banho e utensílios domésticos, tá? Oi, meu tom. Boa noite. Saudade. Boa noite, Celestino. E aí, com a situação agora da fase vermelha, né? Então, levem as doações lá no plantão do nosso Acaminho da Luz, tá bom? E oi, Dona Joana, boa noite. Carla também. Então, leva lá no Acaminho da Luz, tá bom? Por enquanto, a gente não vai poder receber as doações lá na sede do Mercalar. Então, a gente recebe lá no Acaminho da Luz. E o Acaminho da Luz, plantão, vai continuar semanalmente, das nove às dezessete horas. Oi, Célia. Boa noite. E também, aos sábados, das nove às quinze horas. A livraria vai estar funcionando junto, tá, pessoal? Nesses mesmos horários. Durante a semana, das nove às dezessete. E no sábado, das nove às quinze, inclusive a livraria. E esse plantão, são para assuntos administrativos, tá? Acertar boleto, ficar sócio das nossas obras sociais ou do Caminho da Luz. Associar ou fazer o seu acerto do Clube do Livro também, tá bom? Traga os seus filhos para a evangelização infantil e o GK. É um convite que a gente está fazendo, né? Ontem, a Heloísa Pires falou também, com tanta propriedade, sobre esse tema também, né? Da evangelização para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, né? Essas, essa evangelização, né? Essas aulas estão acontecendo também de forma virtual, todos os sábados, a partir das nove horas da manhã. Turmas entre seis até os dezenove anos, tá? Se tem interesse, tem vontade que o seu filho, neto, sobrinho, afilhado, participe, acesse no Facebook Evangeluz, a Caminho da Luz. Aí lá vai ter um local para você se inscrever, colocar o seu e-mail, e aí os evangelizadores, desculpa, farão contato com vocês. Boa noite, presidente. Feliz em ver você aqui. Em fevereiro, a gente retomou as atividades, né? Então agora já é, vamos colocar assim, um atendimento normal, né? Das orientações. Agora se chama acolhimento fraterno, tá? Então aquela assistência de orientação que a gente fazia, a gente está fazendo agora de forma virtual, e o nome agora é Acolhimento Fraterno, tá bom? E o telefone para você fazer o seu agendamento por antecedência, tá? Anota aí o celular, é o 994217797, 994217797, tá bom? São esses os recados. Agora eu estou muito feliz hoje, mais feliz. Olha só, alguém vai falar, Nossa, o Carlos está puxando o saco da Cláudia, né? Mas a gente fica feliz mesmo quando a gente tem aí mais um amigo fazendo parte aqui do evangelho, né? Para estar divulgando o evangelho de luz de Jesus. E aí a gente está aqui com a Cláudia, né? Já estou achando a Cláudia aqui. É aquele momento de tensão. Já encontrei. E ela está fazendo a sua... Vai fazer a sua estreia, vamos assim dizer, né? Cláudia, eu estou fazendo o evangelho, ela já teve outras oportunidades fazendo as preces com a gente. E hoje ela vai fazer o evangelho aqui com a gente. Oi, Cláudia! Oi, Carlos, boa noite. Prazer em estar com você. Tudo bem? Pois é, eu nunca derrubei o celular. Olha a emoção. Estou derrubando até o celular aqui. Poxa vida, a emoção é minha. De estar aqui, perto de você, aqui. Um prazer muito grande. Estou me sentindo muito lisonjeada de poder estar aqui. Quero mandar um beijo bem grande para todas as pessoas que estão me acolhendo com muito carinho, com muito amor. É, já tem um monte de mensagem aqui para você. Os amigos do Caminho da Luz realmente são maravilhosos, né? A gente se sente muito amado, muito querido, fazendo parte de uma família maravilhosa. Um beijo. Quero mandar um beijo para os alunos da turma Bartolomeu, onde eu sou monitora. Um beijão para o Marco do Matarelli, para a Marlene, para a Denise, meus queridos companheiros. E para todos os amigos, agradecer a todos pelo convite por estar aqui. Se você puder centralizar um pouquinho o celular, que ele está... Isso. Aí, legal. Melhor. Ficou melhor. Tá bom? Eu vou pôr a nossa música, então. Faço a prece e na sequência você começa o seu evangelho, tá bom? Combinado. Senhor, façem-me um instrumento de vossa voz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o amor. Onde houver dúvida, que eu leve a dor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a dor. Onde houver trevas, que eu leve a dor. Oh, que vocêise. Onde houver que eu leve a dor. Onde houver moral de bondade. Onde houver que eu leve a dor. Onde houver, onde houver que eu leve a dor. Ele Pois é tanto o que se sabe, é perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive, para a vida eterna é morrer. Ó Mestre, faça que o topo imanes, consolar de ser consolado, compreender de ser compreendido. Amar de ser amado, pois é tanto o que se sabe, é perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive, para a vida eterna é morrer. Amado. Então vamos ferrar os nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura morável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo Para nos ligarmos a esta pléiade de espíritos Que nos ampara em todos os momentos Eles são emissários de Jesus Que neste momento nos envolvem com a sua divina luz E nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida Senhor Pai da criação infinita Nós teus filhos amados Aqui estamos Pai Rogando que nos ampare e proteja Em nosso culto de amor a verdade Que nossos corações se abram E o nosso entendimento se alargue Dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar Os ensinos do nosso Mestre Jesus Te pedimos Pai Que esteja conosco e ampare o solo inculto Dos nossos corações Fazendo renascer a planta da esperança Fortalecendo em nós A árvore da caridade Nos permitindo colher Senhor Os frutos da fé viva Que nos nutrirão com a paz ativa Mestre Jesus Que teus ensinos se façam roteiros Nos nossos caminhos E luz em nossas almas Ser conosco agora e sempre Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Eu já estou emocionada Porque realmente a gente Se sente como se estivesse no centro E a gente sente o envolvimento De toda uma equipe espiritual Que nos ampara Vamos lá Tá certinho aqui, Carlos? Tá bem? Aqui o Zé? Tá certinho, sim Tranquilo, Cláudia Tá ótimo Então tá Bom Eu vou falar sobre A parábola Do joio e do trigo Essa parábola Ela só Está no evangelho de Mateus E nas pesquisas que eu fiz Haroldo Dutra Ele menciona Deveria ser a parábola Do trigo e do joio Porque o trigo vem primeiro Que o joio Mas essa parábola É assim Como tantas Todas as parábolas Ela é Muito Cheia Ela nos traduz muito O amor de Cristo Por nós A vontade Que Jesus O intuito que Jesus tinha Quando veio até nós Para nos salvar Para nos modificar Nosso pensamento Nosso coração E essa parábola Ela tem Além de todos Esses ensinamentos Ela mostra Aí Uma outra Grande Benevolência Do mestre Jesus Que como todos sabem Falavam Falava através Das parábolas Porque Era o que nós Precisávamos Naquela época Nós precisávamos Para entender As mensagens De Jesus Nós precisávamos Que as suas explicações Fossem mais lúdicas E ele Como o grande professor Que foi Além de usar As parábolas Usava também Aquela linguagem Mais adequada Ao público Que ele estava Se dirigindo Então quando ele falava Com pescadores Ele falava Sobre peixes E quando ele falava Sobre Aos Homens da terra Aos homens Que plantam Que colhem Ele usava Também Exemplos Essa nossa parábola Do trigo E do joio Do joio Do trigo É um exemplo Disso Porque Jesus Estava falando Para estes homens Que trabalhavam A terra E ele Usou Um exemplo De uma plantação De trigo Para trazer A sua lição E E assim A cada leitura Que eu fiz A cada pesquisa A cada Busca Do entendimento Cada vez mais Eu Eu ficava Encantada Com As lições Quantas lições Cabem Em uma parábola Quantas lições Podem ser Tiradas De uma Pequena Fala De Jesus De uma Pequena História Que ele levou Para aqueles Homens Daquela época Para nós Vamos dizer assim Porque nós Não sabemos Se estávamos lá Também E Então Essa parábola Ela conta Jesus estava falando Para homens Da terra Como eu disse Então Ela fala Sobre Um senhor Da terra Que semeou No seu campo Uma semente Boa Uma semente De trigo E Eles Ele Os seus servos Enquanto Estes servos Desse senhor Estavam Estavam Adormecidos Veio Um homem Mal E Semeou No meio Desse campo Uma semente Má E quando Os servos Desse senhor Perceberam Que havia ali Um Crescendo Junto Com o trigo Uma planta Que não era o trigo Que era o joio Estes servos Foram conversar Com o seu senhor E Contaram Que havia ali Como Como poderia Ter crescido No meio Daquela plantação De uma boa Semente Uma planta Rua E aí O senhor Disse Foi Um homem Mal Que fez Isso E os servos Então Perguntaram O senhor Quer que nós Arranquemos Essas plantas Ruins No meio Do nosso Trigo E o senhor Disse Não Eu quero Que vocês Esperem Só vamos Vamos esperar Que essas plantas Cresçam Junto com A planta Boa E então Quando chegar O momento Da colheita Nós vamos Avaliar Os seus frutos E aí Então É que nós Vamos separar O trigo Do joio E vamos O trigo O trigo Que é a semente Boa Vocês vão Trazer a mim E vão guardar No meu celeiro E a semente Ruim Vocês vão Queimá-la A planta Ruim O joio Para quem Não sabe O joio É uma semente Muito parecida Com o trigo Que cresce Junto com o trigo Mas ela é Uma praga Ela não tem Nenhuma serventia Alimentar Enquanto que O trigo Ele É O que se faz O pão O joio Não serve Para alimentar Não serve Para se transformar Em nenhum tipo De alimento Nenhum tipo De De Complemento Para alimentação Do homem É só realmente Uma praga Que atrapalha O crescimento Do trigo Então Jesus Contou essa parábola E aí os apóstolos Então pediram Que ele explicasse Então quando Jesus Começou a explicar Ele começou Dizendo Que o campo Onde Esse Senhor Plantou É a humanidade A humanidade O campo Onde se planta As boas sementes O Senhor O homem Que plantou A boa semente É Jesus Que trouxe Para nós A boa semente Do evangelho Então Nós já começamos A compreender Que Jesus Queria dizer Que ele estava ali Como filho do homem Que ele veio A terra Para plantar Neste campo Vasto Que nós A humanidade Estávamos Vivendo Naquele momento Precisados Ávidos Pelo entendimento Maior Sobre a vida Nós tínhamos Alcançado Naquele momento Um estágio Em que a humanidade Precisava Da boa nova Do Cristo E nós precisávamos De uma compreensão De uma explicação Melhor Sobre o sentido Sobre o sentido Da nossa vida Sobre a necessidade De nos tornarmos Fraternos Mais fraternos Mais humanizados Mais caridosos Então Jesus Veio até nós Para nos trazer Esta boa semente Do evangelho Do seu evangelho Então o campo A humanidade Ávida Por uma nova era De amor De conhecimento Sobre uma nova forma De conhecer o criador Deus E Jesus O semeador E a semente boa Seu evangelho Então Essa é a primeira A primeira frase É só a primeira fase Dessa palavra Já com tantos Ensinamentos Né E então Jesus Semeou E aí ele Fala em seguida Que o homem Mal Enquanto os servos Dormiam O homem Mal Plantou a semente Ruim Os servos Estavam dormindo Quem eram os servos Nós somos os servos E nós Estávamos dormindo Então Em que momento Nós estamos dormindo Quando nós estamos Quando nós nos desligamos Da nossa fé O orar E vigiar Quando nós Adormecemos Não Por nosso sono sagrado Mas Quando nós Nos afastamos Da palavra De Jesus Quando nós Esquecemos Dos seus exemplos Quando nós Esquecemos Da esperança Que ele nos trouxe E então Nós dormimos Nós está Nós éramos Aqueles servos Que dormimos E permitimos Que um homem Mal Plantasse Dentro do nosso Campo A semente Ruim Então Nós Precisamos Estar sempre Atentos Vigiando Vigiando Orando Sempre atentos As nossas atitudes Ao nosso redor Vigiando as nossas As nossas atitudes Se nós estamos Se nós estamos colocando Em prática Aquilo que o mestre Nos ensinou Aquilo que o nosso Semeador Veio nos trazer Como exemplo E se nós Dormimos O homem Mal O homem Mal Quem é o homem Mal O homem Mal É um irmão Nosso É um irmão Que ainda está Num estado Diferente Ou num estado Num estado De Onde ele ainda não Compreendeu a palavra Do mestre Então Ele dá uma Interpretação Errada Para o evangelho Ele dá Uma interpretação Diferente Capciosa Digamos assim Da palavra De Jesus E aí No decorrer De todos Esses tempos De todos Esses anos Desde O advento Do Cristo A humanidade Tem convivido Com esse joio Com essa semente Porque Guerras santas Guerras em nome Da religião As santas Religiões Surgiram E essas religiões Levantando bandeiras Queimando pessoas Condenando Guerras e guerras Em nome de um Deus Então Nós só podemos Entender Que esse homem Mau São Aqueles homens Que não conseguiram Compreender A palavra do mestre A palavra de Jesus E que Dão a sua Interpretação De acordo Com a sua Conveniência E é por isso Que nós Precisamos Estar sempre Atentos A fé Raciocinada A fé Entendimento Da fé E da palavra Do mestre Então O homem Mau Não é Está escrito Ele era Um inimigo Mas ele é Um inimigo Porque ele Não só Porque ele Não Ele Tem um entendimento Diferente do nosso Mas porque ele Ainda Não entendeu Mas ele Ele ainda É Nosso irmão E cabe A nós Fazemos Esse Essa Semear Também Ajudar O Cristo A fazer Essa Semeadura E aí Continuando Na parábola Os servos Perguntam Ao seu senhor Devemos arrancar Então A plantação As plantas ruins Que estão crescendo Junto com a planta boa E o senhor E o senhor Diz aos servos Não Vamos Deixar Que elas Cresçam Até que Deem Seus surtos Gente Olha É uma frase Mas quanta 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 Inteligência Quanta sabedoria Quanta lição Aqui Vamos deixar Que a semente Ruim Cresça Vamos dar A oportunidade Para que essa semente Ruim Cresça E só Quando ela Der o seu fruto É que nós Vamos realmente Conseguir Identificar Qual é A semente Boa E qual é A semente Ruim Então Jesus mostrou Mais uma vez Aquilo que Ele nos ensinou Sobre O nosso Deus O nosso Pai Deus é Pai Ele dá A oportunidade Mesmo Para a semente Ruim Ele dá A oportunidade Para que A semente Cresça Se desenvolva E ao seu redor Vão tendo Mensagens Ensinamentos Quem sabe Essa semente Ruim Não se torna Uma semente Boa Não De repente Ela Ela Dá um fruto De que Possa se descobrir Útil Então vamos Dar a oportunidade Então O senhor Não permitiu Que os servos Arrancassem A semente Ruim A planta Ruim E deixou Que aquela Planta Crescesse Junto Com a semente Boa Quem sabe Junto com a semente Boa Ela começasse A perceber Começasse A tentar Melhorar Perceber Que aquilo Que ela Estava buscando Não era O melhor Caminho Então Mostra A imensa Bondade Do pai Conosco Sempre nos dando Uma oportunidade De rever As nossas Atitudes Os nossos Pensamentos Os nossos Julgamentos A nossa forma De viver Um ensinamento Maravilhoso E aí Então E também No momento Da colheita Onde O fruto Apareceu Aparece De cada uma Das plantas É que você Vai conseguir Avaliar A planta Boa Deu um fruto Que serviu Para alimentar O homem E aí A semente De Jesus O evangelho Qual é O fruto O alimento Para o nosso Espírito O alimento O alimento Que nos faz Pensar Novamente A fé Raciocinada O amor A prática A prática Do evangelho A indulgência A paciência A fraternidade E a planta Ruim A semente Ruim O fruto De nada Serve O fruto Então Depois 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 de vocês Reconhecerem O seu As sementes E as separar A semente Boa Guardem No meu Celeiro Então Essa semente Boa São aqueles Que entenderam A palavra Do Cristo E que então Terão uma nova Oportunidade De partirem Para o seu Reino Para o seu Celeiro Qual é O celeiro Que Jesus Queria dizer Seu reino Um mundo De regeneração Um mundo Onde nós Podemos Ser mais felizes Mas continuaremos A trabalhar Continuaremos A estar Mais próximos Né Dessa De Deus E de Jesus E a semente Ruim Na parábola Ele diz Joguem ao Queime Mas Queimar A semente Ruim O que ele Quis dizer Que aqueles Que não foram Não compreenderam A semeadura Não interpretaram Bem Serão lançados Ao fogo Não Novamente Eles serão Separados Mas serão Separados Para continuarem A sua evolução Em mundos Menos Evoluídos De uma maneira Diferente Mas novamente Mas novamente A bondade Do pai Vai Lhes reunir Num feixe De amor Num feixe De De Fraternidade Para que eles Para que eles Possam Repensar Para que eles Possam Aprender Que eles Possam Renascer Em mundos Onde eles terão Outras oportunidades Outras maneiras De serem Despertados Para a realidade Da vida Para a importância Da vida E para o Para o crescimento Para o crescimento Que o pai O pai nos quer Felizes O pai nos quer Evoluindo Sempre Compreendendo E sendo Fraternos Um com o outro Então a semente Ruim Ela não vai ser Lançada ao fogo E esquecida Não A semente ruim Vai ser Amparada E é A nós Também Cabe Como Aqui Mensageiros Da palavra Do Senhor Mensageiros Das mensagens Multiplicadores Do exemplo Do Cristo Nós Temos Essa Obrigação Também Nós Temos que Estar Sempre Nos avaliando Somos Joio Ou Somos Trigo Acredito Que Não conseguimos Ser trigo 100% Da nossa vida Acredito Que não Conseguimos Ser O tempo Todo Trigo E estar Porque ainda Estamos Nesta Busca Pela nossa Evolução Mas Mas É nossa Obrigação Buscar Ser Na grande Maioria Das vezes O trigo Mas o joio É nosso Irmão Cresce Conosco Está Do nosso Lado Buscando Ali Dentro Da sua Dentro Do seu Tempo Querendo Também Se transformar E um dia Há de chegar E nós Não podemos Ser os Ceifeiros Não cabe Não cabe a nós Esse julgamento Da semente Da semente Boa E da semente Ruim Cabe a nós Levar a palavra De Jesus Cabe a nós Multiplicar O seu exemplo Cabe a nós Cuidarmos Da nossa semente Da semente Que está Sempre dentro De nós Crescendo E Se multiplicando Isso cabe a nós E não ser os Ceifeiros Daqueles Que nós Achamos que Podemos julgar Não podemos Nós temos que ser Lutar Conosco Para que nós Sempre sejamos Trigo E nunca Ser os Ceifeiros Ou Aqueles que vão Separar a semente Esse Não é o nosso Papel Então Essa parábola Eu achei Assim Eu já conhecia Mas eu estudei Um pouco mais Sobre ela E eu Fiquei Muito encantada Muito emocionada Porque ela traz Em cada frase Acredito que como todas De Jesus Ela em cada frase Em cada verbete Ela traz Numa simplicidade Que só Jesus Poderia ter Uma lição Maravilhosa De Para que nós Estejamos Estejamos sempre Orando Vigiando Cuidando Da nossa semente Cuidando que a nossa semente Esteja cada vez mais Crescendo A semente do evangelho Esteja viva Do nosso coração Que nós possamos Colocar em prática A caridade O amor A fraternidade E sempre E sempre Não permitindo Que a semente do joio Cresça Dentro do nosso Ao nosso redor Sem que nós não Façamos nada Sem julgar Sem julgar Mas tentando Trazer para Nossa Trazer para Perto de Jesus Através Da nossa Do nosso amor Dando amor Dando compreensão Através da indulgência O acolhimento Aqueles que ainda Não conseguiram Entender Todo o significado Da semeadura E do Cristo É isso Meus irmãos Acho que Eu espero ter Explicado E que todos Tenham compreendido E que Tenham Se encantado Como eu me encantei Com esta parábola Que é Muito Muito E tem Muitos ensinamentos Cristo Realmente Nos deu Muitos ensinamentos Nesta parábola Muito obrigado Nós que agradecemos Eu estou lendo aqui Os comentários A gente podia ficar aqui Bastante tempo Que com a tua explicação A forma de você se colocar Realmente Trouxe Pelo menos para mim Muitas Muitas reflexões A sua forma Calma De condução Muito bom Parabéns Muito obrigado Todos estão agradecendo As suas palavras E a sua reflexão Gratidão muito grande Em estar com você E ter você aqui Fazendo parte Da nossa Da nossa casa E da nossa família Tá bom? Carlos Eu só tenho a agradecer Por todo esse carinho Todas as mensagens De carinho Que eu recebi Isso me deu bastante Força E eu quero agradecer Também você Também você Que foi assim Muito gentil Muito amoroso Muito obrigada Por estar aqui comigo E me ajudando E muito, muito Obrigada Pela oportunidade A todos A Sudaia A Cris Todos São todos Muito maravilhosos Eu agradeço muito Primeiramente A Deus Por eu estar No caminho da luz Que é É uma emoção Muito grande Muito obrigada A gente então O pessoal Vamos pegar as águas Se todos estiverem Preparados Eu vou pôr uma música Aqui também Cláudia Você fica comigo E aí a gente vai fazer O nosso encerramento Tá bom? Tá ótimo Tá bom Então vamos Cerrar os nossos olhos Serenar os nossos corações Mentalizar a figura amorável Do nosso Mestre Jesus Vamos nos envolvendo Nessa energia sutil E luminosa E vamos percebendo A tranquilidade E a paz Emanada Dos benfeitores Espirituais Presentes No nosso bar Fluídos Que caem Neste momento Sobre nós Projetados De uma imensa Cascata Luminosa Esses fluídos Atuam Nos nossos Centros de força Retirando De nossa Atmosfera Espiritual Os fluídos Negativos Fluídos De luz Atuam Na nossa Região Cerebral Harmonizando A função Química E restaurando Os hormônios Responsáveis Pelo equilíbrio Psíquico Nos auxiliando A renovar Nossos pensamentos Na fé E na esperança A região A região Dos nossos Sentimentos Também recebe Uma intensa Projeção Fluídica Para que possamos Ser fortalecidos Na nossa capacidade De tolerar Compreender Perdoar E amar A nós mesmos E ao nosso próximo E nesse instante Somos convidados A falar Com Jesus Pedindo Pela nossa Saúde Física Os médicos Espirituais Projetam Sobre o nosso Sistema Nervoso Central Uma gama De fluídos Salutares E renovadores Para que Sejam Conduzidos Através De todos Os outros Sistemas Que comandam O nosso Corpo A todos Os órgãos Veias Artérias Vasos Glândulas Tecidos E especial Para aquela Parte do nosso Corpo Onde existe Tomador A um problema De saúde A ser superado Vamos agora Iluminar O nosso Lar Com a Força Do nosso Pensamento Mentalizando Os entes Queridos Que convivem Com isso Para que A paz Que sentimos Agora Seja extensiva A eles A equipe Socorrista Recolhe Do nosso Lar Os irmãos Espirituais Que ainda Carecem De amparo E com muito Amor Os encaminha Até a nossa Casa de oração Vamos também Mentalizar O lar Dos nossos Entes Queridos E o nosso Local de Trabalho Iluminados Por uma Radiante E intensa Que nos Que nos Locais Reine a paz A boa Vontade E a serenidade Pedimos Pedimos Ainda Que os Mensageiros Espirituais Coloquem Nos nossos Frascos De água O fluido Energético Necessário A cada um De nós Para que A tomá-la Possamos Nos sentir Revigorados Com o coração Repleto De amor Pelas Benesses Recebidas Vamos Vibrar Pelo Nosso Lindo Planeta Terra Que as Provas Vivenciadas Apressem A cura Das dores Do corpo E da alma E que Cada um De nós Concorra Para que A regeneração Aconteça Pelo Nosso Brasil Coração Do mundo E pátria Do evangelho Pelos Nossos Governantes E pelo Nosso Povo Que a Luz Do Cristo Faça Morada No coração De todos Nós Os brasileiros Pela Nossa Casa De oração Nosso Porto Seguro Nosso Refúgio Que cada Um De nós Seja Uma Centelha Do Acaminho Da Luz Iluminando Por onde Passar Com Todo O amor Do nosso Coração Vamos Vibrar Pelos Nossos Companheiros De trabalho Que estão Doentes Nos hospitais Ou Em seus Lares E pelos Seus Familiares Assim Como Pelas Inúmeras Pessoas Que Estão Adoecidas Com A Covid 19 Que Todos Encontrem Confluto E Acolhimento No amor Infinito Do nosso Mestre Jesus Vamos Vibrar Também Pelas Crianças E E Jovens Acolhidos Nos Nossos Abrigos Para Que Sejam Protegidos Física Mental E Espiritualmente Que Os Benfeitores Do Cristo Deixem Sua Luz Nos Seus Corações Bem Bem Como Em Todas As Pessoas Responsáveis Pelos Cuidados Que Recebem E Vamos Enfim Vibrar Por Nós Mesmos Para Que Sempre Possamos Encontrar No Evangelho Do Cristo O Refúgio E O Lenitivo Para As Nossas Dores Que A Paz De Jesus Que Nos Envolve Neste Momento Permaneça Sempre Conosco E Assim Mestre Jesus Ainda Te Pedimos Que Leve Até Deus O Pai Da Criação A Nossa Prece Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como Nos Céus O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livra Nos De Todo Mal Agora E Sempre Que Assim Seja Graças A Deus Obrigado Mais Uma Vez Cláudia Pela Sua Companhia Pela Sua Palestra Muita Gratidão Obrigado A Todos Vocês Amigos Também Tenha Uma Boa Semana E Um Estudo Que Tem Estudo Hoje Também Boa Noite Muito Obrigada Mais Uma Vez Tchau Tchau